Música Olá, começa agora o Jornal Panorama com os principais acontecimentos do Poder Legislativo Estadual. A Assembleia Legislativa realiza nova eleição para a mesa diretora. Deputado Teodorico Ferraço Dudem é o novo presidente da casa. Acompanhe a reportagem. Teodorico Ferraço foi o único candidato ao cargo de presidente da Assembleia. E o nome dele foi confirmado pelos outros 26 parlamentares presentes à sessão ordinária desta terça-feira. O democrata era o vice-presidente da casa e já ocupava o cargo interinamente por conta da renúncia do ex-presidente Rodrigo Chamon para ocupar a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Durante o seu primeiro discurso como presidente eleito da casa, Ferraço se comprometeu a fazer do Poder Legislativo Capixaba ainda mais forte para as dificuldades e também a nova realidade econômica e política do Espírito Santo. Um poder respeitado, um poder admirado, onde os senhores deputados, aqui representando a população, vão ser e vão continuar imbuídos dos melhores propósitos para que esse poder seja exemplo no Espírito Santo, na sua conduta, na sua presença, na sua defesa intransigente, em defesa do Espírito Santo e de uma forma geral unido com os poderes constituídos. Já para a vice-presidência foi aprovado o nome do pedetista Marcelo Coelho. Ele deixa a liderança do governo, que a partir de agora está nas mãos de Sérgio Borges, e a vice-liderança fica a cargo do democrata Taíde Armani. Também durante a sessão tomou posse o deputado Rodrigo Coelho, do PT. Ele é o primeiro suplente da coligação que elegeu Chamon nas últimas eleições. O petista, no entanto, deve ficar no cargo por apenas uma semana e depois pedir licença para retornar ao comando da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos. Com isso, quem deve assumir o mandato é Ismael Almeida, que atualmente é vereador de Vitória. Eu retorno à secretaria para trabalhar, fazer uma transição segura, e no momento em que essas políticas estiverem a ponto de poder ser passadas, todas elas implementadas e consolidadas, eu possa retornar para essa casa e cumprir o meu mandato de deputado estadual. Doenças crônicas em pauta na Assembleia Legislativa. Uma sessão especial foi realizada para debater prevenção, tratamento e melhoria no atendimento. Doenças crônicas como diabetes, reumatismo e hipertensão já se tornaram a principal causa de morte no mundo. No Brasil e no Espírito Santo, os números também são preocupantes. A incidência de mortes em território nacional é de 67% e 3 em cada 10 pessoas que moram aqui no Estado têm alguma doença do tipo. Esses males podem ser prevenidos ou controlados se detectados precocemente, mas o assunto continua sendo motivo de apreensão. Por isso, uma sessão especial foi realizada na Assembleia Legislativa para debater o tema. Nós temos aí o Plano Nacional de Saúde, Plano Estadual de Saúde, Plano Municipal de Saúde, que são os instrumentos que nós temos, o país, no sentido de materializar todas as necessidades em favor das pessoas que têm essas necessidades especiais por serem portadores de doenças crônicas. Então, esse é o grande momento de conscientizar todos, a sociedade, as autoridades e dizer que as doenças crônicas existem e precisam ser enfrentadas. Já a representante da Associação de Anemia Falciforme do Espírito Santo ressaltou a dificuldade de tratamento que os portadores de doenças crônicas têm de enfrentar. O desenvolvimento deve assegurar o acesso aos bens e serviços, certo? E não é isso que a gente vem assistindo com o crescimento dessas doenças. Na verdade, as pessoas estão adquirindo essa doença por descaso, descaso e má vontade, cerceando o direito da grande maioria. Então, onde está a justiça? Onde todos nós queremos a paz? Paz pressupõe justiça. Na ocasião, o deputado repassou aos presentes cópias de uma indicação de sua autoria ao governo do Estado, pedindo a criação de uma subsecretaria que trate dos direitos da pessoa portadora de necessidades especiais. Para que essas pessoas tenham um endereço para recorrer, porque eles ficam muitas vezes perdidos com várias doenças, várias necessidades especiais, e que eles não sabem para onde ir, principalmente o pessoal do interior. Então, a criação dessa secretaria, subsecretaria, é no sentido de abrigar essas pessoas e direcioná-las para o local próprio, para atender a sua necessidade. Márcio Gouveia, que vive uma luta diária contra limitações causadas pelo mal de Parkinson, aprovou a iniciativa. A gente fica um pouco sem pouso, um pouco sem uma referência, exatamente. E com essa criação da subsecretaria, com certeza as pessoas, os pacientes de doença crônica, vão ter onde buscar, vão ter uma referência, vão ter um pouso, vão ter um lugar onde possam se assegurar e assegurar os seus direitos, e principalmente a qualidade de vida, que para a gente é tão importante. A Comissão de Agricultura realiza audiência pública para debater o setor de bebidas no Estado. Uma audiência pública da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa debateu as dificuldades enfrentadas pelo setor de bebidas, desde a produção até a comercialização de produtos como cervejas, aguardentes, vinhos, refrigerantes e água mineral. Representantes do CIN de Bebidas e da APROCAN, Associação dos Produtores de Cachaça do Norte do Espírito Santo, confirmaram que a maioria dos problemas enfrentados pelos produtores está relacionada com o aumento da tributação do produto no Estado. A carga tributária do nosso Estado é diferente dos outros Estados da Federação, ela é maior que os outros Estados da Federação. Isso dificulta o nosso empreendedor aqui a estar competindo com os outros Estados. Outro problema são as bebidas clandestinas que existem no nosso Estado que não pagam imposto. Então o que paga imposto fica desleal à concorrência daquele que não paga. Um outro problema são as barreiras do nosso Estado. As nossas bebidas têm dificuldade de sair do nosso Estado devido a essas barreiras e todas elas pagam imposto. Agora, para poder entrar, várias bebidas estão entrando no nosso Estado de forma clandestina, deixando de arrecadar milhões ao nosso Estado. A entrada do produto clandestino dentro do Estado está fazendo com que o produtor de cachaça comece a procurar outro caminho, desviar da produção mesmo. Tem muitos fechando, tem muitos abandonando no mercado, porque não está tendo como sair. A nossa opção de trabalho está sendo tampada com os produtos clandestinos que estão entrando no Estado. Dentro dos palestrantes, um mestre cervejeiro que acertou a experiência de sucesso de outros Estados com relação à tributação e apontou alternativas que podem ser adotadas aqui no Espírito Santo. A gente, pegando o exemplo do Estado de Santa Catarina, que tem uma legislação própria para a indústria cervejeira, que dá incentivos fiscais para a compra de materiais de merchandising, dá incentivo fiscal para todo e qualquer produto que seja utilizado e produzido no Estado, na cadeia produtiva dessa indústria cervejeira. Nós temos o Rio de Janeiro, que dá incentivos direto à importação de produtos ou matéria-prima, insumos utilizados na indústria. Nós temos várias ações. Os exemplos já existem. A minha sugestão é que pegássemos esses exemplos, estudássemos e melhorássemos o que os outros Estados já fazem. O deputado Ataíde Armani presidiu a reunião. Nós temos um longo trabalho a fazer junto ao governo do Estado, junto aos órgãos competentes, em todo sentido. Primeiro, essa invasão da cerveja de outros Estados aqui no Espírito Santo. Já houve duas ações, uma no Carnaval e outra na semana passada. Foi até divulgado pelos meios de imprensa, que era aqui para parabenizar o secretário de Segurança, o secretário da Fazenda, como governo do Estado, no modo geral, por essas atitudes. Mas nós temos muito a fazer ainda nesse sentido. Essa questão da invasão da cerveja. Acho que nós precisamos continuar. O Estado está perdendo muita arrecadação com isso. Por um outro lado, nós temos que fazer um trabalho nessa questão dos produtores de cachaça do Estado do Espírito Santo. Nós estamos com problemas sérios nessa questão tributária do produto, enquanto que os produtos de Minas Gerais, principalmente de Minas Gerais, entram aqui no Estado com a líquida de ICM lá embaixo, o nosso é taxado em 27% o ICM da cachaça, entre outras coisas que nós temos que discutir. Então, foi feita uma audiência pública a pedido do CIN de Bebidas, para que a gente viesse discutir essas questões. Vamos estar agora, foi deliberada nessa audiência pública, uma audiência com o governo do Estado e com os setores do governo do Estado, no qual diz responsabilidade tanto a questão ambiental, quanto a questão tributária. Então, a gente vai marcar para que a gente venha ajudar um setor que é primordial. Cidadania. Comissão aprova a realização de duas audiências públicas, uma para debater a violência contra homossexuais e outra sobre a situação das crianças de rua. O movimento Criança Não É de Rua visa discutir as políticas públicas de todos os entes, governo federal, governo estadual e governo municipais. Então, é uma grande oportunidade desta casa conhecer o que os municípios, o Estado e o governo federal realizam para que nós não tenhamos criança em situação de rua. Então, é importante essa comissão de cidadania discutir esse assunto para que a sociedade conheça efetivamente as políticas públicas em prática. A outra audiência pública é uma solicitação do Fórum Estadual LGBT para discutir os crimes de homofobia do Espírito Santo. Nós temos muita violência em nosso Estado e a violência homofóbica é uma violência que incomoda em toda a sociedade e também esta casa precisa discutir. E já marcamos as duas audiências para que a sociedade conheça as ações que efetivamente sairão daqui após as nossas discussões. Democratizar a leitura. Este foi o assunto em pauta na reunião da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. Durante reunião da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, o subsecretário estadual de Cultura apresentou aos deputados uma proposta de construção coletiva do plano estadual do livro e da leitura. Propor a eles não só uma colaboração imediata na construção desse plano que vai no final do ano e vir para a legislativa para aprovação dele, mas uma ajuda também estratégica. Uma ajuda, já que a Assembleia tem uma capilaridade muito grande, o contato com as câmaras dos vereadores, para que essa ajuda se transforme em possibilidades de estimular a participação de um grande número de pessoas nesses fóruns regionais que nós pretendemos realizar em pelo menos seis regiões do Estado. Então, nesse sentido, a participação do Legislativo, como apoio, como uma participação, digamos assim, como um voto de confiança numa ação coletiva, para nós é fundamental. O apoio para a realização dos fóruns regionais foi posto em votação e os membros da Comissão de Educação aprovaram por unanimidade. Fazemos audiências públicas, debater esse tema, preliminar a proposta do governo do Estado, que será encaminhada à Assembleia neste ano de 2012, provavelmente ao final do ano, a adequação à norma federal do plano estadual do livro e leitura. Então, foi um dia extremamente importante para essa comissão. Mais uma vez, a confirmação do crédito da sociedade depositado no trabalho dos membros efetivos dessa comissão, dos membros suplentes, enfim, de todo o trabalho que essa comissão tem feito. Direito do consumidor. Em pauta na reunião desta semana, projeto que punha em mil reais os estabelecimentos que aumentarem os preços de serviços sem justa causa. Na reunião desta semana da Comissão de Defesa do Consumidor, os deputados analisaram o projeto que tem por objetivo punir os estabelecimentos que aumentem, sem justa causa, os preços de serviços aos consumidores. A matéria de autoria do deputado Gilcinho Lopes. Primeiro exemplo em relação ao shopping. Quando nós entramos com o projeto para não cobrança, sem ser de maneira fracionada, de conformidade com o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, o shopping imediatamente aumentou para oito reais. Ou seja, ele simplesmente burlou o Código de Defesa do Consumidor e fez prevalecer uma taxa de valores no primeiro horário, R$ 2,50, depois mais R$ 2,50. Quando no primeiro horário, quando você entrava, passou dos 15 minutos, você pagava R$ 7,00. Então, ele fez uma fração, mas aumentando o valor da taxa. Então, isso é que nós queremos coibir aqui no Estado do Espírito Santo. Nos hospitais, as pessoas pagam plano de saúde, hospitais particulares. Aí tem várias empresas que não são nem do Estado. Elas estão praticando esse tipo de cobrança abusiva. E por isso é que nós queremos coibir. O Jornal Panorama termina aqui. Você pode acompanhar os trabalhos dos deputados também pelo site www.al.s.gov.br. Obrigada pela audiência e até a próxima edição.